O Tribunal de Contas dos Municípios promoveu aos seus funcionários curso de comportamento para aprimorar os serviços na administração. A palestra foi ministrada pela diretora fundadora da Escola Real, Evelyn Crosara. A partir de julho, entra em vigor no país a Lei 13.460, que estabelece normas de trabalho para atendimento ao público. Evelyn destacou formas de melhorar a relação entre os servidores e aumentar a produtividade, como o uso de e-mail, redes sociais e celulares. Além da produtividade, na convivência entre os colegas, porque a gente tem que observar que essa relação de cada um tem que realmente ser produtiva. A partir do momento que você não tem respeito, não interage com seu colega e todos trabalham na mesma posição, você pode prejudicar sim o trabalho do próximo e o seu. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.